Eu tenho certeza que essa dúvida é muito comum entre os homens, então hoje eu vou deixar três dicas pra você sair da estaca zero no campo sentimental e começar a se dar melhor na paquera pela internet a partir de agora. Eu costumo dizer que existem diversas formas de um cara conhecer pessoas pela internet, mas hoje eu vou trazer três dicas do que vai acabar chamando mais atenção das garotas, seja no Tinder, Facebook ou Instagram, por exemplo. Vem com a Dredd! A dica número um, construa um perfil interessante onde em algumas fotos você possa resumir bem os seus gostos, sabe? O seu estilo de vida e os seus interesses também. Indiferente da rede social que você esteja, lembre-se que sua imagem nas redes sociais será sempre o seu cartão de visita. Então esqueça aquelas fotos repetidas, sabe? Onde sai com o mesmo rosto ou com o mesmo fundo ou com a mesma roupa e, sei lá, praticamente com a mesma legenda, né? E busque ser um pouco mais criativo para mostrar um pouco mais sobre como você se relaciona com o mundo, por assim dizer. Exemplos? Vamos lá. Gosta de praia? Uma foto sua na praia seria interessante para mostrar sobre um gosto. Gosta de uma festa? Uma foto numa festa com seus amigos poderia também resumir muito bem e assim sucessivamente. Junte aí talvez umas 20 fotos que contem um pouco do seu estilo de vida, sabe? Para quem ainda não te conhece e lembre-se. Fotos que você apareça são primordiais para quem quer causar uma boa impressão, certo? A dica número dois. Tendo um perfil bacana, comece a trabalhar mais a construção do seu campo social de contatos. Se você quer, né, conhecer alguém que seja interessante, basicamente as chances de você chamar a atenção e se dar bem logo de cara, né? Se resume a procurar por pessoas com gostos parecidos com o teu. No caso do Instagram, por exemplo, de repente encontrar o perfil de um determinado local que você goste de frequentar e buscar aquecer sua rede social seguindo essas pessoas pode te ajudar e muito. Você sair dessa sua estaca zero e conhecer novas pessoas, fazer novos amigos e sucessivamente conhecer mais mulheres. Dica extra para esse momento, ó. Deixe o seu perfil do Instagram trancado. Muitas vezes uma garota pode se seguir imediatamente de volta pelo simples fato das suas fotos não estarem abertas ao público. Dica número três. Criou perfil, segmentou interesses, agora saiba conversar pela internet. Saber se comunicar é primordial para uma pessoa que queira se dar bem na vida, sabe? Seja no trabalho, com os amigos, como também na vida afetiva. E a melhor dica que eu tenho para te deixar aqui é você pensar um pouco mais fora da caixa, sabe? E talvez evitar comportamentos que a maioria dos homens adotam na internet quando querem chamar a atenção de uma menina. Oi, você é linda? Oi, você é gostosa? Ou coisas do tipo, né? Que ela deve estar cansada de ignorar diariamente. Então seja inteligente, sabe? Principalmente se você quer descobrir logo de cara um gosto em comum dela contigo. Um hobby, um local onde vocês possam frequentar e que por acaso, talvez, vocês ainda não tenham se esbarrado. São ótimos abridores de conversa para você segurar a atenção de uma pessoa interessante e aumentar o seu sucesso. Aliás, gente, no meu curso da Conquista ao Orgasmo, eu falo sobre todos esses processos bem detalhadamente. E caso você não seja meu aluno ainda, faça esse investimento que, cara, tenho certeza que o conhecimento que você vai adquirir por lá fará muita diferença. Nele, eu ensino sobre todo o processo de paquera mesmo, sabe? E também sobre um sexo no conteúdo hot, que com certeza mudará não só a sua vida afetiva, mas também a sua vida sexual daqui pra frente. O link tá aqui na descrição desse vídeo, então corre lá. Um grande beijo da Dredd e até o próximo vídeo. Um grande beijo da Dredd e até o próximo vídeo.